Quando eu estou criando os meus números e quando eu estou fazendo e desenvolvendo eles, eu penso na reação das pessoas que estão assistindo, essa mudança de estímulo. Às vezes a pessoa está ali num dia meio mal e aí ela assiste o número e ela vê o quanto ela pode ser feliz, o quanto ela pode se desenvolver assistindo o artista. Então essa reflexão e essa mudança de estado de humor é o que me faz buscar técnicas, desenvolver e criar números diferentes para tentar estimular essa pessoa a conseguir fazer essa mudança de mentalidade. Uma das coisas que me interessa muito no circo é a capacidade do ser humano se desenvolver e chegar no seu extremo e o circo ele leva o ser humano a chegar nisso. Se você olha os trapezistas, são números incríveis que parecem sub-humanos, mas eles conseguem chegar nesse extremo. E aí a outra realidade que é o palhaço que consegue ser um super-humano e surpreender as pessoas. Então pra mim essa questão do circo é muito atraente e atrativa. Então vem pro Mishimashi! O Mishimashi pra mim é uma realização maravilhosa. Eu já venho participando já há 5 anos e cada ano eu venho com um número novo. Então pra mim é ótimo estar produzindo materiais novos pra apresentar. Pra cidade o Mishimashi é incrível porque ele consegue destacar o circo num evento grande com uma estrutura maravilhosa onde os artistas conseguem mostrar seus números, além de trazer artistas de fora que agregam muito aos artistas regionais e fazer esse intercâmbio entre os artistas. E pras pessoas que participam do festival, mais maravilhoso ainda que pode sofrer dessas criações e se divertir através do espetáculo. Olá, meu nome é Ricardo Tomé, eu sou artista circense e vou estar com vocês nesse Mishimashi apresentando um número diferente. Talvez equilíbrio, talvez malabarismo, talvez música. Isso eu vou deixar como um segredo, vai ter que ir lá. Fala meus queridos, vem pro Mishimashi dia 8 e 10 de abril na live Curitiba. Tô esperando vocês lá. Tchau. Tchau.